A gente quer valer o nosso amor A gente quer amor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer é ter felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão disposta na janela Pra passar a mão nela É, a gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo respeito A gente quer é ser uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer é ser uma nação A gente quer é ser um cidadão É, 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 é A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer amor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, 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 é A gente quer é ter qualidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão disposta na janela Pra passar a mão nela É, 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 a gente quer TV A gente quer quer viver pleno direito A gente quer viver todo respeito A gente quer é ser uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer é ser uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer é ser uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer é ser uma nação A gente quer ser um signo